É o seguinte, ainda estamos no mês de março, certo? E é o mês da mulher, eu tô errando Essa música eu vou dedicar a todas as mulheres presentes Especialmente para aquelas que não dependem do homem com a fuma nenhuma Vamos lá Você me vira cabeça Me tinha do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz dançar porque a vida é assim É chata Eu sempre conto com os meus braços Se eu me quero de verdade Do fundo eu sou da minha imagem Eu vivo sem os meus passos Eu sempre estou mesmo com os meus passos É só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de bem? Por que não me perca bem essa paixão? Por que? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa me ver meu coração? Mas tem que me prender Tem que ser luzinha Só pra me deixar Só pra ter alguém Que nem você que não seja de novo Por um seguro de amor Mas tem que me prender Tem que ser luzinha Só pra me deixar Só pra ter alguém Joga de alguém Que nem você que não seja de novo Por um seguro de amor Bate bola pra vocês Que nem você que não seja de novo Bato Silva, caralho Bato 40 anos Chama Vamos junto Vem Se eu me der de verdade Tô com o que eu sou Da verdade Eu vim nos seguintes teus passos Eu sempre estou preso em meus passos É só você chamar Eu sou Por que? Por que você não vai embora de mim Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa vivo meu coração? Mas tem que me prender Tem que ser luzinha Só pra ter alguém Que viva sempre ao seu dispor Por um seguro de amor Mas tem que me prender Tem que ser luzinha Só pra me deixar Só pra ter alguém Que viva sempre ao seu dispor Por um seguro de amor É o seguinte Faz um monte de barulho aí, por favor Nosso violão, nosso maestro Faz um monte de barulho Que o que está desertado aí, por favor E quem gostou do gordinho aqui Faz um monte de barulho aí, por favor Valeu, valeu, valeu Que Deus abençoe a todos vocês Uma excelente paz pra todos vocês, tá bom? Que o papai do céu proteja todos vocês e a família Amanhã é um dia muito especial, tá bom? Comemora com a família Quem tiver mãe, pai Dá um beijo no mãe do papai Fica com o irmão, tá bom? Tá um dia especial Quem enche a cara, enche a cara Tá bom Que Deus abençoe Fui Valeu, Beto Ele é bom